Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal, sempre tirando dúvida, né? Quando a justiça aceita um recurso do INSS, você sabe o que acontece? Você sabe o que quer dizer isso? Então nós vamos responder perguntas, né? Quanto tempo, por exemplo, demora para sair a decisão de um recurso do INSS? O que significa quando o INSS diz que o processo está concluído? Quanto tempo demora um recurso na justiça contra o INSS? Como você saber se a justiça aceitou esse recurso ou não? Quanto tempo vai durar esse recurso? Ele pode durar por quanto tempo, né? O que vem depois desse recurso que o INSS impetrou na justiça? O que significa a conclusão do recurso e do processo? O que quer dizer o status concluído, tá? Quanto tempo um benefício pode demorar para ser concedido através da justiça? O que acontece quando o INSS recorre de uma decisão judicial? Qual é a diferença que existe dentro da justiça para um recurso e uma sentença? Então são detalhes, são perguntas, são dúvidas que nós vemos aqui direto na internet, inclusive aqui dentro do canal. Então nós sempre temos como objetivo esclarecer, trazer um conhecimento, né? O recurso do INSS pessoal dentro da justiça, ele é uma forma que o INSS encontra para dizer que tudo que você está alegando não existe. A sua incapacidade não existe, a sua documentação não é verdadeira, a lesão que você tem ou a doença, né? A sequela que você está no seu corpo é fruto da sua imaginação. É assim que o INSS diz, né? Não diretamente para você, mas quando ele entra na justiça. Por quê? Porque quando ele indefere seu benefício e você não consegue, nem através dos recursos dentro do INSS, sobra a justiça. Então você leva tudo comprovando a sua incapacidade, né? A sua falta de condições para continuar exercendo a sua função e levar o sustento para a sua família. Quando o INSS entra com recurso, ele está contrariando tudo isso, ele está dizendo não. E o pior de tudo, né? O INSS tem um batalhão de advogados, né? Que estão todo dia lá na justiça federal contrariando. Quer dizer, além do segurado, né? Que contribuiu com o INSS, tem direito ao benefício. Esse direito lhe é negado. Ele passa por humilhações, por perícia. Tem o trabalho de juntar toda uma documentação atualizada. Atender todos os requisitos que o instituto, né? Que a instituição INSS exige. Ainda aparece um bando de advogados para impedir, de qualquer forma. E fazer de tudo com que esse processo se arraste, fique na justiça pelo maior tempo possível. E ainda, se a sentença for favorável para o segurado, nós temos vídeo aqui que nós já falamos várias vezes com relação a atrasados, né? Inclusive, se você quiser saber, você pode pesquisar aqui no canal que você vai encontrar. O que que acontece? Esses atrasados, o INSS muitas vezes vai entrar com recurso. Ele sabe que vai ter que pagar, que a sentença foi favorável a você. Mas ele entra com recurso, por quê? Para ganhar tempo, né? Para humilhar um pouquinho mais o segurado. Para fazer com que o segurado sofra. Quer dizer, nós estamos vivendo dias, pessoal, de horror. Por dias de terror. E a justiça, infelizmente, parece que de um tempo para cá, também perdeu completamente o senso de justiça. Muitas vezes, processos aí que está nítido, né? Que é direito do segurado, que atende todos os requisitos, muitas vezes passa-se por uma perícia judicial, né? O laudo é desfavorável. Ou então, muitas vezes, o laudo é favorável. Mas o juiz, ele pode contrariar o laudo, né? E isso anda acontecendo direto. O que está acontecendo com o mundo, né, pessoal? Eu acredito que alguma coisa vai mudar, né? Porque não é possível ficar dessa maneira horrorosa. Por isso, nós precisamos continuar adquirindo conhecimento, pedindo muito a Deus, né? Mas não adianta pedir a Deus e não tomar atitudes, né? Uma das atitudes é você saber o que fazer. Então, um vídeo como esse serve exatamente para isso. para esclarecer você, lhe trazer conhecimento e lhe mostrar os melhores caminhos. Então, atente a todas as informações. Lembre-se, o interesse é seu. Pergunta, né? Tem pessoal de auxílio-doença, é que sempre tem mais dúvidas. Por quê? Porque o auxílio-doença, ele é o benefício mais requisitado no INSS e dentro da própria justiça. Então, vamos lá. Qual é o benefício que não pode ser cortado, né? Quando esse benefício não pode ser cortado? Toda auxílio-doença deverá ter, olha aí, uma data de cessação do benefício. É o DCB, pessoal. Olha que importante. E vocês vão saber por quê agora que o benefício deve ter uma data de cessação. Caso essa data não seja informada, por exemplo, você passou pela perícia, o perito não colocou uma data de cessação do benefício, não quer dizer que você vai ficar recebendo esse benefício eternamente. Ele vai ter prazo. O que acontece? Olha o que a lei diz. A lei diz que o benefício que não tem o DCB, que é a data de cessação desse benefício, ele deve ser cessado a partir de 120 dias. Você sabia disso? São quatro meses, então, que vai receber. Com a exceção de quem está no processo de reabilitação profissional. Olha aí que coisa, pessoal. Isso você, eu tenho certeza que não sabia. E o auxílio-doença é o benefício, como eu falei, mais pedido no INSS e também na justiça, o que tem mais processo por negativa do INSS. E também que gera mais atrasados. Quer dizer, o segurado que está em auxílio-doença, principalmente agora que nós estamos numa época de pente fino, ele tem que estar preparado. Mas não é preparado, por exemplo, a roupa que você vai usar. Não. Você tem que estar preparado com relação a tudo que você vai apresentar para o perito. Por exemplo, laudo histórico de hospitais, laudo cirúrgicos. O próprio laudo, por exemplo, do acidente que você teve de qualquer natureza, nesse laudo deve ter o seu nome, deve ter o carimbo, a assinatura do médico, o CID da doença, que nós sempre falamos. Isso ajuda o perito para identificar o grau da sua doença, como nós falamos em vídeos anteriores. É importantíssimo. E no caso aí, o período que você, por exemplo, uma estimativa que você vai necessitar para se recuperar e poder retornar ao mercado de trabalho. Olha aí, isso está relacionado ao DCB, que é a data de cessação do benefício. De repente, o médico que te atendeu, ele coloca, você vai precisar uns seis meses, porque foi um caso grave, vai fazer uma minicirurgia. Então, ele escreve lá, o paciente vai ser necessário ficar afastado por seis meses, aproximadamente, devido a isso, a isso, a isso. Aí vai usar lá os termos médicos. Quando chegar na mão do perito do INSS que ele colocar isso, se ele levar em consideração o que está na documentação, ele vai te dar o benefício acima de seis meses. Agora, se ele não colocar, por exemplo, uma data de cessação na carta de concessão, quer dizer que você só vai receber por 120 dias. Quando o auxílio-doença, ele pode ser cortado. Quando ele pode ser cortado. Há um determinado tempo, o INSS não convertia mais os benefícios de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Isso acontecia uma época dentro do INSS, pessoal, com muita frequência. Por exemplo, o beneficiário de auxílio-doença. Ele tinha perícia recusada, ele entrava com recurso, retornava novamente, ficava um bom tempo afastado, e tudo isso cria um histórico dentro do INSS. Muitos peritos, quando olhavam a insistência e o problema, e avaliavam que esse segurado, o problema dele era muito grave, que ele estava, não com uma lesão temporária, mas com uma lesão permanente, não era necessário entrar na justiça. O próprio perito do INSS, ele já convertia para aposentadoria por invalidez. Isso acontecia com mais frequência há uns anos atrás, tá? Há uns anos atrás acontecia. Hoje, por exemplo, para o segurado conseguir essa conversão, ele precisa entrar na justiça federal. Levar toda a documentação também é muito importante, como nós falamos. E outra coisa, não é só entrar com o pedido para a conversão. Você vai ter que comprovar que você não tem mais condições de trabalhar nem na sua função e também nem em outra função. E no caso, por exemplo, se o INSS te mandar para a reabilitação, você vai continuar recebendo benefício e ele não vai poder ser cortado de maneira alguma. Só vai sair da reabilitação ou readaptado para o mercado de trabalho numa nova função ou aposentado por invalidez. Não tem outra alternativa. Nós temos vídeo aqui, para você que está chegando aqui a primeira vez, nós temos diversos vídeos que a gente fala sobre o assunto. Dá uma consultada nos títulos dos vídeos, que você vai achar muitos vídeos com esse tipo de assunto e eles vão esclarecer você. Quais são os beneficiários, né? Os segurados, por exemplo, que não podem perder o benefício nem serem chamados para pente fino ou para revisão. Aqueles que têm mais de 60 anos aposentados por invalidez. Pessoal, esse impedimento que nós estamos falando aqui, por exemplo, que não pode ser chamado para pente fino e revisões, é no caso do aposentado por invalidez. Não confunda, o auxílio doença pode sim ser chamado para revisões, tá? Isso é para aposentados por invalidez, no caso que tem mais de 60 anos. Aqueles que têm 55 anos completos e recebem o benefício há mais de 15 anos. Não adianta, como eu falei, se faltar uma semana para você fazer 55 anos ou uma semana para completar os 15 anos de recebimento do benefício, você pode ser chamado. Aqui nós estamos falando de 55 anos completos e de 15 anos completos recebendo benefício. E os portadores do HIV e também, como eu acabei de falar, quem está na reabilitação profissional, tá? Esses também estão fora de serem chamados para pente fino. Se caso você, por exemplo, está aguardando a chamada para a reabilitação profissional e você receber uma carta de convocação para o pente fino, nós também já falamos em vídeo, marque a perícia no INSS independente de você ter sido encaminhado para a reabilitação profissional, porque você tem um prazo de 30 dias para fazer isso. Se você não fizer, o INSS vai cessar de vez o seu pedido de benefício, vai cancelar a sua perícia, o seu pagamento e, inclusive, a participação sua no programa de reabilitação. Eu já ouvi gente falando, não, se você fizer isso, você sai do programa. Ao contrário, se você não fizer, você é desligado completamente no caso dessa solicitação de benefício e do programa de reabilitação. Então, marque a perícia. Nós estamos aguardando também, ansiosamente, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça com relação a benefícios concedidos judicialmente, se eles podem, por exemplo, ser cancelados pelo perito do INSS. Demora tanto tempo para você conseguir o benefício judicial, às vezes você tem meses desfrutando do benefício, é convocado para um pente fino e o perito, numa canetada, ele cancela todo aquele trabalho, todos os anos que você aguardou, por exemplo, na justiça, para ter o retorno e o seu direito considerado e reconhecido. Então, o que acontece? O Superior Tribunal de Justiça, ele já tem votos favoráveis aos segurados. No caso, o benefício é judicial? Aí tanto faz. Aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, pensão. Foi concedido judicialmente? O que acontece? Para o INSS suspender ou bloquear ou cessar esse benefício, ele também vai ter que recorrer às vias judiciais e comprovar que esse segurado, ele não tem mais necessidade de ficar recebendo o benefício. Quer dizer, ele vai passar por toda a dor de cabeça, por todo o tempo, aguardar, cumprir exigências dentro da justiça para poder também cessar esse benefício. Nada mais justo. O segurado, para conseguir o benefício judicial, além dele reunir provas, todo tipo de exigências para conseguir mostrar que tem direito no processo, o INSS vai ter que fazer a mesma coisa para mostrar o contrário. Nada mais justo. Nós estamos aguardando ansiosos, porque está parado esse processo. Quando sair a decisão, pode ter certeza que nós vamos ser um dos primeiros a trazer esse vídeo comemorando aqui no canal. É claro, se a decisão for favorável, no caso, a nós. Nós sempre falamos que o juiz leva muito em consideração o que o perito judicial coloca no laudo, porque é uma constatação ali da incapacidade ou não. O juiz leva muito em consideração. Só que tem juiz que ele desconsidera o laudo. E ele pode fazer isso de acordo com o artigo 436 do Código de Processo Civil. Ele não fica, por exemplo, a decisão do juiz vinculada a um laudo pericial. Ele pode formar uma própria convicção, por exemplo, da realidade e do caso que o segurado está passando, em cima de fatos comprovados no processo. Quais são esses fatos comprovados no processo? Que nós falamos que é sempre uma das maiores informações e dicas que nós damos aqui. A documentação, pessoal. Como nós falamos agora há pouco, o laudo completo, identificando com o CID, com o seu nome, com o carimbo do médico, com o histórico cirúrgico que você passou, receituários, tudo, tratamentos que você fez. Esses elementos para o juiz, o laudo pericial para ele, ele vai anexar junto, vai reforçar mais ainda. Mas ele pode desconsiderar o laudo, como nós acabamos de falar aqui no artigo 436 do Código de Processo Civil. E ele fala, não, eu já tenho elementos suficientes para reconhecer o direito desse segurado ou não. Bom, e depois, vamos lá, vai. Correndo normal. O perito fez e enviou o laudo lá para o juiz. O que acontece? O juiz vai receber esse laudo em mais ou menos uns 15 dias, depois que os assistentes entregarem esse parecer para os advogados, se manifestando através do laudo. Lá, esse seu advogado, se você tiver um advogado constituído, ele já vai saber o resultado, se foi favorável ou não a você ser segurado. Esse prazo, nós estamos lembrando que é 15 dias e ele corre paralelo. Por exemplo, é o tempo para o advogado e para os assistentes. Então, a média é de 15 dias. Se caso você tenha um advogado constituído e em uma semana não teve o resultado, calma, às vezes demora 15 dias, pode demorar uns dias a mais. Não é falha do advogado. Sabe como é que é? A justiça está entupida de processo. Então, também condenar os advogados que não estão cumprindo ou falando com relação ao processo, pode ser que na própria justiça esteja atrasado tudo isso. Quando a justiça manda o INSS implantar o benefício, quanto tempo o INSS tem? Bom, pessoal, nós já falamos que, de acordo com o decreto número 3048, de 1999, o INSS tem 45 dias depois da decisão para implantação do benefício e iniciar o pagamento. Então, fica respondido para muita gente que coloca aqui nos comentários. 45 dias. Pode ser prorrogado por mais 45. Mas o INSS tem que ter uma justificativa muito boa para poder fazer essa prorrogação, sem, no caso, ter, por exemplo, sanções judiciais, como multa. Se houver uma reclamação do segurado e o INSS não conseguir comprovar que ele teve dificuldades para a implantação desse benefício, o juiz pode aplicar uma multa diária e é o segurado que vai receber. Outra dúvida que nós falamos, né? Aqui nós falamos a da expedida certificada, intimação eletrônica de requisições para implantar o benefício. Bom, o que significa isso? Vamos lá, deve ser uma das perguntas que mais estão aguardando aqui para ver a resposta. Significa expedir, remeter algo para alguém ou para algum lugar. Por exemplo, a expedição de RPVs, que são as requisições de pequenos valores, que são geradas quando o INSS recusa, você faz o requerimento, recusa, você pede prorrogação, recusa e levou você à justiça. Quando sai a decisão judicial que esse processo for para cálculos, não vai ser da data que você entrou com o processo na justiça, vai ser da data desde lá do primeiro pedido de benefício que você fez. Então, durante esse período, gera atrasados demais. Então, quando emite esse certificado de intimação eletrônica na requisição de cumprimento para implantar, é sobre isso que está falando, tá? É nessa hora que começa a ser feito também a liberação das dívidas públicas, tá? Quando a sentença é julgada, transitada e colocada em execução, pessoal, tá? Aí as RPVs são emitidas. Bom, agora vem uma cruel aqui. Quando o INSS recorre da decisão judicial, o que acontece? Quando sai a sentença favorável para o segurado, o INSS recorre para não pagar atrasados. Que fique bem frisado isso. Nós já falamos, às vezes é por maldade. O INSS sabe que perdeu. O INSS sabe que não tem como contestar ou reverter a decisão judicial. Mas de marra, parece de picuinha. Muitas vezes ele entra com recurso. E o que acontece? Ele se utiliza, por exemplo, da instância recursal, que leva mais de três anos até que confirme a decisão em primeiro grau. Olha aí. Existe aí um recurso de instância recursal que pode levar três anos. Mesmo o juiz dando a decisão favorável a você, o INSS recorre, aí o advogado vem lá. Pô, a decisão foi favorável a nós. Beleza. Poucos dias depois, chega lá, o INSS recorreu. Bom, mas quanto tempo? Três anos aguardando. Infelizmente, isso acontece. Por isso que tem muito segurado que coloca aqui no canal. Ô, o juiz deu a sentença favorável a mim e já se passou um ano e eu não recebi. Pergunta para o seu advogado. É o recurso que o INSS entrou. Por isso que também não foi emitido nem ordem de RPVs, no caso, né? As requisições de pequeno valor para te pagar os atrasados devido a esse recurso do INSS. Então, eu espero que tenha esclarecido muito você, meu amigo, minha amiga, que chegaram também aqui pela primeira vez. Que esse conhecimento fique guardado. Se você não entendeu alguma coisa, volte o vídeo. Assista com calma. Quantas vezes precisar. É muito importante você saber dessas informações que nós acabamos de transmitir aqui. Como eu falei, gostou do nosso trabalho? Dá um likezinho aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Você vai ser o beneficiário. Porque você vai estar por dentro, sempre recebendo atualizações de tudo que acontece dentro do INSS. E o que você fazer e como você proceder. Então, é você sempre que vai ganhar aqui, participando conosco aqui do canal. Meu amigo, minha amiga, que estão sempre aqui comigo. Digo mais uma vez, meu muito obrigado. Muitos de vocês estão comigo desde lá do início. Acompanhando, incentivando, interagindo com o canal. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, as suas famílias. Final de semana já passou o sábado. Começamos o domingo. Tomara Deus que seja um dia de paz, de harmonia. E que o restante da semana nós podemos levar com muita coragem, com muita força. Superando tudo que aparecer na nossa frente. Um forte abraço a todos e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.